Ei turminha, como vocês estão? Como foi o fim de semana? Brincaram muito? Eu sei que tá bem difícil, né? A gente ficar em casa, a gente tá entediado muitas vezes, mas é bem importante a gente ficar em casa nesse momento, tá bom? A gente precisa lavar nossas mãos, cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, comer bem e saudável. A gente precisa se cuidar pra gente poder vencer essa batalha com a nossa coronavírus. E aí a gente vai poder voltar pra escola, vai poder voltar a passear, ir pro shopping, pra casa dos amiguinhos brincar, tá bom? Vamos se cuidar pra gente poder vencer essa batalha. E hoje a tia trouxe uma atividade bem gostosa. Vamos lá? Vamos ver o que que é? Então, crianças, essa é a nossa atividade de hoje. A Páscoa está chegando. Vamos cantar? Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Gostaram da musiquinha? Muito legal, não é? Hoje a nossa atividade é cozinhando e aprendendo. Quem é que não se lembra de uma tarde em casa quando o único motivo para parar a brincadeira era o cheiro gostoso do bolo vindo da cozinha? Bolos caseiros têm gosto de família, de carinho e principalmente de infância. Além de criar momentos gostosos em família, cozinhar pode ser uma oportunidade de aprendizado. Junto com sua família, faça um delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate ou um bolo de sua preferência. Logo abaixo, segue a lista de ingredientes para fazer o bolo, a cobertura, também o modo de preparo do bolo e da cobertura. Vai ficar uma delícia! Turminha do nível 1A, o meu desejo com essa receita de bolo é que ele possa trazer um sabor muito mais gostoso do que o habitual, que possa ter um sabor de amor. Beijos da Tia Patrícia! Tchau! 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 Tchau!